Sempre que cê pode chamar no Shizuku, não dá pra ir de frente, sabe que não tem gão? Volta pro lado pra recuperar que eu mando em vocês seis quais também, um tiro de noite Eu saio pra trabalhar às seis da manhã, cara, esse moleque tá aqui acordado, treinando E não é só uma sensa e outra não, ele treina todas as armas, ele fica aqui a noite, madrugada, dia, direto O moleque chega fica com olheira, entendeu? Aí é assim o que tu acha? Ele é fã de quase todos esses caras que estão jogando no cenário hoje Mas ele prometeu pra mim, porque ele ia chegar, ele ia chegar, ele falou eu vou chegar Quando eu bater de frente com eles, vai dar eu, vai dar eu, porque eu não vou focar pra nenhum deles Porque eu quero chegar no ramo Ô Magrim, troca essa música, coloca aquela lá Juro lembra no começo, mano, parece que isso é real Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau